Música Nos últimos anos, novas tecnologias têm revolucionado a maneira como vivemos e como o mundo funciona. A inteligência artificial está em todo lugar. Desde filtros de spam nos nossos e-mails, até recomendações que recebemos em sites de compras, mecanismos de pesquisas e assistentes virtuais. O avanço da robótica tem permitido a criação de robôs em diversas áreas, desde a indústria até medicina e atividades domésticas. Já a Internet das Coisas, conhecida como IoT, tem iniciado uma revolução com a automação residencial, o monitoramento de plantações e projetos na área de cidades inteligentes. O nosso projeto visa integrar essas três áreas e oferecer uma capacitação para alunos da rede pública, na qual eles possam aprender como trabalhar com inteligência artificial, robótica ou Internet das Coisas, aprendendo a criar soluções para a indústria 4.0. Vamos falar um pouco mais sobre o nosso projeto. O meu nome é Priscila, eu sou uma das coordenadoras do projeto IFAO Bootcamp, Ideias Inovadoras para Jovens Talentos. O objetivo do projeto é capacitar os alunos de escola pública do estado de Alagoas e da cidade de Rio Largo em três tecnologias-chave. Inteligência Artificial, Robótica e Internet das Coisas. Nós vamos oferecer cursos para os alunos para que eles aprendam de uma forma intensiva essas três tecnologias, de modo que eles possam no futuro decidir se eles querem ter ou não uma carreira dentro da área de tecnologia. O IFAO Bootcamp é um curso intensivo de três meses, no qual os alunos vão primeiro aprender a programar, depois escolher uma dessas três tecnologias, inteligência artificial, robótica, Internet das Coisas, para desenvolver o seu projeto. E, por último, nós vamos ensinar noções de empreendedorismo para que eles possam ter a ideia de um projeto usando essas novas tecnologias e aplicá-la como uma solução para um problema da indústria 4.0. Devido à pandemia, nós precisamos fazer algumas adaptações no nosso projeto. Então, inicialmente, nós estamos oferecendo, nesse momento, um curso remoto de inteligência artificial para os alunos da rede estadual de ensino de Alagoas. Esse curso é dividido em seis semanas e nós estamos ensinando eles a programar, inteligência artificial e um pouquinho de empreendedorismo. Sobre esse curso, o Igor vai explicar um pouco mais para vocês. No curso, nós estamos ensinando três cursos. Programação, inteligência artificial e empreendedorismo. Em programação, nós estamos ensinando os conceitos e aplicações utilizando o Scratch. Em inteligência artificial, nós estamos ensinando os conceitos, um pouco da história e aplicações de inteligência artificial. Dessas aplicações, nós estamos ensinando a aprendizagem de máquina, utilizando os conceitos de reconhecimento de texto, reconhecimento de imagens e reconhecimento de números. E, por fim, em empreendedorismo, nós estamos apresentando os conceitos de empreendedorismo para que os alunos possam desenvolver ideias inovadoras para resolver os problemas da indústria 4.0. A Vanessa vai explicar a vocês o que nós estamos ensinando de programação para os alunos. Na parte de programação, os alunos estão aprendendo a programar no Scratch, uma ferramenta dinâmica que utiliza uma linguagem de programação em blocos. É nesse ambiente que eles vão desenvolver os seus projetos sobre IA. Com o avanço da vacinação, a melhoria da situação da pandemia e a expectativa do retorno às aulas, nós já estamos planejando uma segunda etapa do projeto, que é executá-lo da maneira como ele foi inicialmente concebido, com a duração de três meses em cada escola. Para isso, nós já estamos trabalhando com o nosso multiplicador Ricardo, em parceria com a Secretaria Municipal da Educação de Rio Largo, que já selecionou quatro escolas para a gente executar o projeto de maneira presencial. São elas, Escola Municipal Walter Doria, Escola Municipal Professora Rosineide Tereza, Escola Municipal Evanda Carneiro Vasconcelos, Escola Municipal Judite Paiva. O Igor e a Vanessa explicaram para vocês a parte de inteligência artificial e programação do projeto. Agora a Kaline vai explicar a parte de robótica e internet das coisas, que nós vamos usar nessa segunda etapa. Nosso próximo curso será de robótica e internet das coisas. Nele, nós iremos ensinar os alunos a como manipularem placas, sensores e entre os componentes, para que assim sejam capazes de montar e programar robôs, além de desenvolver seus próprios projetos. Nas aulas de robótica e internet das coisas, nós iremos utilizar a placa de Arduino e Raspberry Pi. Nas aulas de robótica e internet das coisas,